Olá, amigos, muito bom dia a todos. Manhã de terça-feira, dia 15 de junho de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a importância do sistema de irrigação na agropecuária brasileira, tema que é fundamental para o agronegócio no país. E já antecipo que hoje a Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Confederação Nacional da Agricultura, estão lançando o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. Você, portanto, fique ligado no programa porque nós vamos trazer muitos detalhes sobre este lançamento. Além disso, vamos trazer destaques da previsão do tempo e também do nosso portal AgroLink. Lembrando que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Aqui na abertura do programa eu trago algumas manchetes de capa do nosso portal. A FECO Agro RS pontua que o custo da produção de trigo teve uma alta de 31% no Rio Grande do Sul. Apesar da elevação, os preços estão trazendo melhores vantagens para os agricultores desde o ano de 2013. Já no milho, o preço do grão caiu em algumas regiões aqui do Brasil. Os pesquisadores do CPEA dizem que essa pressão vem da proximidade da colheita da segunda safra 2021. Além disso, o Brasil também exportou mais de 2 milhões de sacas de café no último mês de maio. O volume tem sido recorde no acumulado da safra. O AgroLink destaca ainda que o preço da soja caiu aqui no Brasil. A desvalorização do dólar frente ao real, contudo, limitou a queda nos preços internacionais. No mercado mundial, o comércio do arroz cresceu quase 3% no último mês de maio. Os preços mundiais do grão tiveram tendências mistas dependendo da origem. E a FAO ainda está prevendo um dinamismo maior no comércio global de alimentos. O órgão da ONU estima em mais de 1 trilhão de dólares as importações de alimentos ainda neste ano de 2021. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. Então, você já sabe, eu convido a todos, visite o nosso portal e fique muito bem informado. E na manhã desta terça-feira será realizado o debate Irrigar é Alimentar, promovido pela Embrapa, CNA e o Ministério da Agricultura. Em seis painéis, com a participação de especialistas da área, o evento vai abordar todo o cenário da irrigação aqui no Brasil. E além de discutir os rumos atuais deste setor, deste segmento, o evento também vai marcar o lançamento do Dia Nacional da Agricultura Irrigada. Entre as ações que já serão apresentadas está a Rede Nacional de Irrigantes, que será apresentada pelo pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva Rodrigues. E por isso, o Agrolink News já está em contato com o pesquisador da Embrapa. Antes de mais nada, Rodrigues, muito obrigado por essa entrevista. Na sua avaliação, qual é a importância de se investir e aplicar os recursos no sistema de irrigação aqui no Brasil? A irrigação é uma tecnologia estratégica, se você pensa em desenvolvimento, segurança alimentar, econômica e ambiental do Brasil. Ela traz inúmeras vantagens e o investimento dela te permite uma série de ações. Como, por exemplo, em termos de produção, aumento da produtividade média até três vezes mais do que uma cultura de sequeiro, podendo chegar até seis vezes, quanto comparado com algumas culturas. Ela traz estabilidade na produção, ou seja, ela reduz essa variabilidade anual da produção, pois reduz o impacto do clima e das mudanças climáticas na produção. Se você tem estabilidade, você pode planejar, pode planejar estratégias de segurança hídrica, estratégias políticas. Ela traz oportunidade, pois viabiliza a produção de certas culturas, como, por exemplo, as hortaliças. Se não tivesse irrigação, praticamente nós não teríamos hortaliças no nosso país. Ela traz efetividade, porque viabiliza a produção durante todo o ano, inclusive no período seco, em regiões com baixa disponibilidade hídrica. Além disso, ela traz qualidade, que é outro fator importante, qualidade para o produto. Garante mais qualidade ao produto final, aumentando o seu valor agregado. Ela tem questões ambientais também importantes. A redução da demanda de abertura por novas áreas, se pensar no mundo, em torno de 300 milhões de hectares são preservados. E aumento do sequestro de carbono, que é essa questão relacionada às mudanças climáticas. Ela traz também a questão de geração de empregos, de dois a seis empregos por hectare na cadeia. E desenvolvimento social, o valor da produção irrigada em 2019, de 55 bilhões. Aumento do produto interno bruto e redução da pobreza. Existe uma infinidade de razões para você investir na agricultura irrigada. Sim. E as propriedades brasileiras têm investido de forma efetiva no setor? As propriedades brasileiras investem, elas têm vontade de investir mais, mas investem pouco, porque hoje existem várias restrições, principalmente restrições legais. Em termos de tecnologia, de pesquisa, nós temos disponível no mercado. Nós temos os melhores equipamentos do mundo hoje, que existem lá fora, nós temos aqui no Brasil. Mas as questões legais nossas, nós temos que realmente repensar. Pensar nas questões legais não é ser contra o ambiente. Muito pelo contrário, a gente rever, porque nós temos normativas que são duplicadas, temos algumas questões que podem ser melhoradas, vistas as novas ferramentas que nós temos hoje. Então, se o investimento é pequeno, ele pode melhorar bastante. Nós temos em torno de 8,2 milhões de hectares e podemos chegar a 50 milhões. Nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva Rodrigues. Os governos têm investido de forma eficiente na ampliação do sistema de irrigação? O governo, dentro da possibilidade dele, ele tem feito o trabalho, mas muitas coisas são lentas, como, por exemplo, essa questão de trabalhar na legislação, porque toda vez que se pensa em alterar alguma normativa, se associa com a questão de ser contra o meio ambiente, de querer destruir o ambiente. Não, as normativas estão aí para serem reavaliadas, para serem reanalisadas e melhoradas sempre que possível. Então, acho que o governo tem condição de contribuir mais e isso está sendo feito. Esta é a entrevista com o pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva Rodrigues, que nos explicou um pouco como está e quais são os desafios do setor ao longo dos próximos anos. Lembrando que nesta manhã ocorre o debate irrigar é alimentar, ele acontece de forma virtual e ao longo desta semana nós vamos trazer aí os principais pontos que foram destacados neste importante debate que movimenta e que atualiza o setor do agronegócio. Agora nós vamos virar a pauta no programa para acompanharmos a previsão do tempo. No portal AgroLink barra Agrotempo, a previsão completa, detalhada, chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Entre esta terça e quarta-feira nós vamos ter uma mudança no tempo na região sul do país. Isso por conta da passagem de uma frente fria pela região, mas que não vai provocar muitas chuvas. Vai ser aqueles dias com mais cara de inverno, com muitas nuvens na terça no Rio Grande do Sul e na quarta essa nebulosidade avança para Santa Catarina e Paraná. E com a maior presença das nuvens, as temperaturas não sobem tanto, apesar de eventualmente ter algumas aberturas de sol. Essa frente fria vai direcionar a umidade do mar em direção à costa do país, sobretudo no litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, particularmente na quarta. Porém, essa umidade será na forma de chuvas fracas e irregulares e também um céu bastante nublado. No decorrer da terça, ainda teremos algumas pancadas de chuvas pontuais na região central do país, especialmente no estado do Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, mas de maneira muito pontual devido a instabilidades de altitude. Já na quarta, essas instabilidades diminuem e a condição de chuva também diminui. Bom, o cenário ainda aponta para chuvas intensas no extremo norte do país e essas chuvas ficam mais concentradas na faixa norte do Amazonas, norte do Pará, Roraima e também Amapá. E diminuem nos estados do Acre, Rondônia e Tocantins, tanto hoje quanto para quarta-feira. Na região nordeste também temos poucas mudanças no tempo ao longo desses dois dias. Temos a possibilidade para pancadas de chuvas localmente fortes ao litoral norte da Bahia, Alagoas e Sergipe. E também ao norte do estado do Maranhão. Já nas demais regiões do litoral, a condição é para chuvas fracas e passageiras, enquanto que no interior nordestino o tempo prevalece seco, assim como nas demais regiões do país. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Tudo comigo, Gabriel. Obrigado pelas informações, pela participação aqui dentro do AgroLink News. E nós vamos adiante, virando a pauta agora dentro do programa, para falarmos sobre o tratamento de sementes. A técnica tem sido adotada justamente para que os produtores possam enfrentar os percalços ocasionados pela estiagem. O coordenador de marketing da Bayer, Bruno Vilarino, ele explicou como funciona este procedimento que garante proteção contra pragas e doenças. O tratamento de sementes é feito através da adição de produtos para proteger essa semente contra pragas e doenças. Ele pode ser feito tanto na fazenda, com uma estrutura um pouco mais simples, ou ele pode ser feito em uma metodologia industrial, onde esses produtos são adicionados em máquinas mais sofisticadas, numa escala maior, realmente uma escala industrial. Basicamente, o tratamento de sementes hoje, ele pode ser feito para praticamente todas as culturas. No Brasil, acaba que o maior mercado, ele se concentra em algodão, milho e soja, mas nada impede que esse tratamento seja feito também em hortaliças, em sementes de pastagem. A forma disso acontecer, ela acaba sendo um pouco diferente, porque são características diferentes dessas sementes, mas hoje, ou mesmo fora do Brasil, a gente tem tratamento de diversas culturas, culturas, canola, beterraba, enfim, a gente tem uma gama infinita de culturas que podem ser tratadas, mas no Brasil, a gente trata especialmente algodão, milho e soja. O especialista ainda destacou o baixo impacto da adoção destas técnicas com relação ao custo de produção. O último dado que a gente tem, que a Embrapa nos trouxe, é a safra 18 e 19, ele representava 1,5% do custo de produção. Os custos vêm mudando muito, a gente tem um incremento aí, toda essa avaliação cambial, mas o tratamento de sementes, ele continua representando muito pouco dentro do custo de produção do produtor, especialmente quando a gente considera todo o impacto que ele pode causar em toda a sequência de tratos agronômicos, tudo que vai ser feito na lavoura na sequência. Mas hoje, ele representa algo entre 1% a 2% do custo de produção. Este, então, é o coordenador de marketing da Bayer, Bruno Vilarino. E já que nós estamos falando sobre a produção de grãos como um todo, vamos atualizar os indicadores do milho. Manhã de terça-feira e a saca de 60 kg está sendo vendida a R$ 92,00 em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Maior cotação registrada em Campinas, também no estado de São Paulo, R$ 96,00 é o preço do milho. Já em Cascavel, no Paraná, R$ 93,00 é o indicador. E já em Rio Verde, no estado de Goiás, o milho sendo vendido a R$ 82,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 78,00. Isso é a saca de 60 kg do milho nesta manhã de terça-feira. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!